É assim, nestes piquetes, que todos os animais ficam até a montaria. Aqui eles recebem carinho, atenção e uma ração balanceada. Nós tratamos dos bois como se fosse uma pessoa, que nem o peão que monta, é bem cuidado, bem tratado. Lucas é o assistente. Observa a todo momento o que os animais precisam. O único que ele não arrisca se aproximar é este aí, justiceiro, o mais bravo. Aquilo é um touro muito perigoso, a gente não pode marcar com ele, se marcar ele pega mesmo e machuca a gente. Para fazer parte da competição de touros da Professional Bull Riders, todos são catalogados, recebem melhoramento genético à base de vitaminas. Alguns chegam a custar 100 mil reais. Agora com a vinda da ABBI, que é a American Bucking Bull Incorporation, para o Brasil, que cuidam de catalogar os melhores touros e cruzar, fazer uma genética de touros de pulo. Também os profissionais envolvidos. Os touros, cavalos, fazem parte do espetáculo, que hoje é considerado um esporte radical e praticado no mundo inteiro. Mas o desafio destes peões vão além de estarem em cima de um animal por 8 segundos, mas sim ser o melhor do Professional Bull Riders do Brasil, podendo participar de um campeonato mundial em Las Vegas, com direito a 3 milhões e 200 mil dólares. Na abertura do Rodeio Internacional em Patos de Minas, estes atletas deram um show. Levantaram a galera. Não é à toa que Edmundo está neste meio a 10 anos e é vice-campeão nacional. Eu queria procurar um esporte e achou o Rodeio uma maneira de poder mudar de vida, subir de vida no Brasil. O Rodeio Internacional em Patos de Minas, estes atletas deram um show.